Oi, vó. Oi, vó. Oi, vó. Oi, vó. Oi, vó, Deus. Oi, vó. Passe. Passe. Deus. Deus do céu. Deus do céu. Oh, Deus. Parece que é um... Está vindo, meu Deus. Está vindo, meu Deus. Salve, rapaziada. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Ó, com todo o carinho. Quero mandar um abraço para todos os inscritos. Todos os inscritos mesmo. Homem, mulher, idoso, idosa. Tô brincando, rapaziada. Se inscreva no canal, deixa aquele like. Ó, canal do Rosilei tá no primeiro link da descrição. Corre lá. Quem que não foi inscrito no canal dele, se inscreva no canal dele, Rosilei. Fala aí. É isso aí, rapaziada. Deixa aquele like. E ó, o vídeo de hoje, galera, a gente tá aqui no hospital abandonado porque aconteceu... Ó, tem... No vídeo do Rosilei, vão lá no canal que vocês vão entender o que aconteceu. Apareceu a freira, um andarilho aqui dentro e aconteceu um negócio surreal aqui, ó. Surreal. Então, não tem nem como explicar. Então, a gente decidiu voltar aqui e vamos tentar trazer um conteúdo top pra vocês. Então, fica aí até o final desse vídeo e bora lá pra mais uma aventura que hoje o negócio... é lá pra cima desse vídeo. Rapaz. Ô, Deus. Isso, Deus. Rapaz. E de novo, a gente veio desarmado. Desarmado não, gente. Você tá com... Ô, Deus. Tá escutando o barulho lá? Ó. Ó. Ó, Deus. Deve ser cachorro, alguma coisa. Galera, o intuito desse vídeo aqui é que a gente vai explorar o hospital aqui. Porque, mano, acontece tanta coisa aqui que vocês não fazem ideia. Também morreu muita gente aqui, né, Deus? Ó. Cuidado, Deus. Olha só. Olha só, rapaziada. Cuidado. Cuidado, você coloca a cabeça aí, Deus. Ó, gente. lá, Tchau. Olha lá, rapaz. Que Deus. Aonde? Aqui, ó. Aqui, ó. Entre aqui dentro, aqui, ó. Acaciada. O que é isso? Deus Oi, vó Oi, vó, Deus Oi, vó É isso aí, Deus É isso aí Deus, é isso aí Cuidado, cuidado, cuidado Deve estar aí, deve estar aí Vai fazer Deus do céu 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 Deus, Deus, está liso aqui de novo Você viu? Deus, nada O que é isso, Deus? Que bicho que é esse? O que é isso, Deus? Deus Ele está se aproximando Deus, parece que está com machado Alguma coisa na mão, cara Ai, Deus do céu Cuidado, vai, meu Deus 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 do céu Ai, Deus Ai, meu Deus, está liso aqui, Deus Rapaziada Parece que é um Tá liso, tá liso, tá liso Esconde, esconde Rapaziada Deus do céu Deus do céu Deus do céu Segura o pau Segura o pau Fica aí, fica aí Vamos cá, esconde Esconde, esconde Tá vindo Tá escutando Eu não sou nem, rapaziada Eu não sou nem, rapaziada Você tem que desconde Ai, meu Deus do céu O que é isso? Ai, eu não sou nem, eu não sou nem Nossa, eu sou ziletial Sai daí, eu não sou nem Tá feio demais Solta Deu o pau na cabeceira, Zilei Vem, Zilei, vem, Zilei Zilei Sai daí, vem pra cá Eu acertei a paulada na cabeça dele, cara Tô tremendo, velho Olha lá, Zilei Olha lá, machuquei ele O que que é aquilo? O que que é aquilo? Vou saber, teu Parece um negócio Tá vindo, tá vindo Esconde, esconde, esconde Esconde Está ali, está ali Dá pra procurar Tá furioso, velho Tá furioso Ele meteu a facão Eu vi, eu vi Eu dei uma paulada Eu dei uma paulada na cabeça dele A minha sorte, galera Que eu tava dentro do meu armário É de um, é de um, é de um Tá passando, tá passando, tá passando Tá passando, tá passando Quieto, quieto 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 Meu Deus Meu Deus Olha o que me enviou o facão assim O facão encravou na madeira Encravou na madeira Eu segurei o braço Eu segurei o braço dele pra não morrer Aí você vê e meteu o pau, né O que que é isso aí, Zilei? Deus Não parece ser um monstro Não parece ser um monstro Não parece ser um monstro Cadê? Olha lá, velho Rapaziada, ó Mas tá muito nervoso, Deus Zilei, mas será que alguém Sai fora daqui, Zilei Olha lá Ele viu nós, Zilei Corre, Zilei Corre, Zilei Nossa, rapaziada Puta, bexiga Zilei, sai daí, Zilei Tá aí dentro Olha lá, rapaziada Olha lá, velho Zilei Sai daí Tá lá, ó Tá lá dentro, Zilei Olha lá Olha lá Vai matar nós, cara O que que é aquilo, Zilei? Hã? Rapaziada Rapaziada, dá uma olhada naquilo ali, véi Dá uma olhada naquilo ali, cara Olha, Zilei Ele sentiu o cheiro de alguma coisa pra lá, ó Tá todo mundo em perigo Tá todo mundo em perigo aqui dentro O que que foi aquilo? Olha lá no que tá acontecendo aqui no hospital Hã? É uma criatura desconhecida Rapaziada, ó Olha lá, olha lá, Zilei Vem, Zilei Tá vindo, Zilei Vamos se esconder, vamos se esconder Corre, 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 corre Deus do céu Pô, né, vai Que eu não aguento mais correr, véi Aqui Vai lá Tá vindo, tá vindo Ó Ó Fica aí, Zilei Fica aí que eu fico aqui Fica lá, fica lá Nossa Tá fedor de bosta aqui, véi Fica aí Puta pedra Fica aí Fica lá, Zilei Passeado Foi pra cá, não foi Zilei, cadê, Zilei? Olha lá, tá indo embora A gente vai ter que dar a volta por lá Pra nós voltar, pra nós sair, véi Vai lá, mano Vamos descer pra baixo O carro tá pra baixo O carro tá lá embaixo Vamos descer lá pra baixo Pra nós ir embora Tá uivando Tá uivando de nós Cara, é furioso Tá furioso, né Vamos, né, vai Vamos seguir, vamos seguir Rapaziada, a gente vai seguir Pra ver pra onde que tá indo esse bicho agora